Olá amigos da TV Impacto, hoje por volta das 6 horas da manhã aconteceu uma colisão entre embarcações no rio Amazonas, nas proximidades do rio Trombetas, mais precisamente no município de Óbidos e o capitão da Capitania dos Portos, Ricardo Barbosa, nos dá mais informações sobre o acontecido, vamos conferir. A capitania foi acionada por volta de 6 horas da manhã pelo prático que encontrava-se embarcado no navio mercante, o navio mercante é o Mercosul Santos, esse navio era proveniente do porto de Suape, no nordeste, com destino a Manaus, esse navio teria abalroado com um comboio da empresa Bertolini, que transportava milho, aproximadamente no rio Amazonas, aproximadamente a 10 milhas a montante, acima da foz do rio Trombetas. A informação que nós temos é que o empurrador naufragou no local, duas balsas do comboio encontram-se agarradas na proa do navio mercante e as demais balsas estão à deriva no local. E temos também a informação preliminar de nove desaparecidos provenientes desse acidente. A capitania já está preparando uma equipe que chegará para o local para realizar as buscas e iniciar o inquérito. Estamos aguardando a chegada do corpo de Mobeiros, que também irá auxiliar nas buscas com três mergulhadores que já estão seguindo aqui para o local. Para você ter mais detalhes sobre esse acidente e novas informações, você pode acompanhar através do site www.oimpacto.com.br. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.